Quem começou a boa obra Passa os céus e passa a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que Ele Nunca ouve, não haverá O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo, você já tentou demais Agora vale de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso raliscar Ouvir a voz de Deus pra dar Dizendo, filho, espere um pouco Que agora eu vou falar Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é melhor que o seu Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel pra realizar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passa os céus e passa a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve, não haverá O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo, você já tentou demais Agora vale de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso raliscar Ouvir a voz de Deus pra dar Dizendo, filho, espere um pouco Que agora eu vou falar Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é melhor que o seu Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel pra realizar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passa os céus e passa a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouve, não haverá É mais fiel que ele não vai passar Que é mais fiel e produções Então eu sou fiel que ele não vai passar Tudo cumprirá E logo me assustou Eu não consegui compreender Um dia eu errei Estava confiante Eu tinha tudo planejado No dia do meu fracasso Uma voz tão doce eu escutei Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou na frente de toda situação Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Vou lá em frente E ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não deveu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não deveu Tá nas mãos de Deus E sai que foi em todos os sois Um som que der conta nos pareduais Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou na frente de toda situação Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não deveu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não deveu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não deveu Tá nas mãos de Deus Eu posso até ficar com medo Então é churches Quando penso que eu já vivi O que eu tinha pra viver Deus sempre chega a ti Filho, ainda tem muita coisa pra acontecer Coisas grandes e firmes Que ainda não sabes Mas de surpresa, nem imaginas a novidade E mesmo que o tempo dá a esperar Que esteja dizendo que a sua vez passou Escuta agora a voz daquele que te chamou Daquele que te enviou Dizendo a ti Que você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez Receba na tua alma paz Porque o céu ainda tem mais E você vai testemunhar mais uma vez E vai poder se alegrar mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais Tem mais Tem mais E mesmo que o tempo dá a esperar Esteja dizendo que a sua vez passou Escuta agora a voz daquele que te chamou Daquele que te enviou E senta-se E você vai testemunhar mais uma vez E você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais E você vai testemunhar mais uma vez O som que retoma nos paredões Igual ao teu Mas é preciso ser provado, preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Isaac Play Produções O som que retoma nos paredões Mas é preciso ser provado, preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém ainda conquistou Você passou por coisas que ninguém ainda conquistou Você passou por coisas que ninguém ainda possam Você passou por coisas que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Imagina um homem muito rico e importante Cheio de autoridade e nada conseguiu fazer Quando a filha adoeceu, o dinheiro não resolveu A influência não a curou, o poder se tornou um índice Na vida de alguém que ele tanto amou E ele ouviu falar de um certo nazareno Que fazia o que o homem não podia fazer A esperança acendeu, mas de repente Alguém traz a notícia, a sua filha acabou de falecer E Jesus falou, você só precisa crer Jesus tem autoridade sobre a morte, sobre a vida Ele cura qualquer ferida E ainda que esteja morto, viverá, viverá A menina ouviu a voz do mestre Ordenando, se levanta E pra surpresa de todos que estavam lá A menina retornou a vida A vida chegou, a vida chegou Abraça o teu milagre, a morte foi embora Jesus está na casa, o choro acabou A vida chegou, a vida chegou Abraça o teu milagre, a morte foi embora Jesus está na casa, o choro acabou E ele ouviu falar de um certo nazareno Que fazia o que o homem não podia fazer A esperança acendeu, mas de repente Alguém traz a notícia, a sua filha acabou de falecer E Jesus falou, você só precisa crer Jesus tem autoridade sobre a morte, sobre a vida Ele cura qualquer ferida E ainda que esteja morto, viverá, viverá A menina ouviu a voz do mestre Ordenando, se levanta E pra surpresa de todos que estavam lá A menina retornou a vida A vida chegou, a vida chegou Abraça o teu milagre, a morte foi embora Jesus está na casa, o choro acabou A vida chegou, a vida chegou Abraça o teu milagre, a morte foi embora Jesus está na casa, o choro acabou Ele ainda faz milagre, ele ainda faz milagre Ele ainda faz milagre, Jesus irá fazer milagre Quantas vezes você já chorou E já se humilhou perante a Deus Já buscou resposta para o que está passando Quantas vezes você já chorou E esperou o que ele prometeu Mas cansado está se perguntando Até quando? Não entendi o porquê da demora Pensa que ele não te ouve quando ora A sua esperança A sua esperança cada dia morre Um pouco mais Não percebe que ele te responde através de sinais A resposta de Deus pode estar no louvor Seu vizinho escuta No bufleto que te entregaram na rua E sem lenda amassou Jogou fora e esqueceu Pode estar no olhar No agradecimento Daquele antaril Ou naquele odiando Que ouviu do seu filho Até no livramento que hoje recebeu E você ainda espera A resposta de Deus Não entendi o porquê da demora Pensa que ele não te ouve quando ora A sua esperança cada dia morre Um pouco mais E não percebe que ele te responde através de sinais A resposta de Deus pode estar no louvor Seu vizinho escuta No bufleto que te entregaram na rua E sem lenda amassou Jogou fora e esqueceu Pode estar no olhar No agradecimento Daquele antaril Ou naquele odiando Que ouviu do seu filho Até no livramento que hoje recebeu E você ainda espera A resposta de Deus Quem sabe? Tem dias que o peito afleta, tem dias que a gente chove Momentos que a gente esquece, que o processo faz partir da história Tem dias que a pressão aumenta, e a gente quer tudo largar Mas é nesses momentos, que Deus decide então falar E as suas lágrimas estão regando o sol, e germina a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado, amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado, mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado, Deus está lapidando o diamante que é você Deus quer te moldar, quer te lapidar, o que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e te fortalecer Deus quer te moldar, quer te lapidar, o que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e te fortalecer E as suas lágrimas estão regando o sol, e germina a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado, amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado, mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado, Deus está lapidando o diamante que é você Deus quer te moldar, Deus está lapidar, o que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e te fortalecer Deus quer te moldar, quer te lapidar, o que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e te fortalecer Amém Amém Se inscreva no canal Eu tenho um pai que me ama por inteiro Que cuida de mim e me livra dos seus medos Que sempre me atributa e me atende quando eu o chamo Eu não sei viver sem esse pai, pois eu o amo Nas noites bem claro, ele sempre é meu amigo Converso com ele e ele está lá comigo Me fala o que sinto do meu sofrimento que me consome E ele me olha com o olhar de amor e me responde Me diga quando foi que eu já te deixei só Me diga quando foi que eu já deixei de te responder Me diga quando foi que eu já deixei de falar Eu quero uma resposta sua Me diga quando foi que eu já deixei de te ajudar Eu sempre estou aqui contigo Não tema já nenhum perigo Enquanto estiveres comigo Estás protegido Comigo o barco não afunda Comigo o tsunami não inunda Comigo na frente não tem muralha Comigo você entra na fornalha Comigo esse mar tem que se abrir Comigo esse gigante vai cair Comigo o egito não te prende Comigo até perdendo você vence Comigo, comigo, comigo Você está comigo, comigo, comigo Não tem nenhum perigo, perigo, perigo Pois eu estou contigo, contigo, contigo Contigo quando andas Contigo quando sentas Contigo quando deitas Contigo quando pensas Contigo no deserto Contigo eu estou bem perto Contigo na batalha Contigo na fornalha Eu estou contigo Contigo de noite ou de dia Na tristeza ou na alegria Contigo até no escuro Contigo até o fim do mundo Comigo o barco não afunda Comigo o tsunami não inunda Comigo na frente não tem muralha Comigo você entra na fornalha Comigo esse mar tem que se abrir Comigo esse gigante vai cair Comigo o egito não te prende E comigo até perdendo você vence Comigo, comigo, comigo Você está comigo, comigo, comigo Não tem nenhum perigo, perigo, perigo Pois eu estou contigo Contigo, contigo, contigo Contigo quando andas Contigo quando sentas Contigo quando deitas Contigo quando pensas Contigo no deserto Contigo estou bem perto Contigo na batalha Contigo na fornalha Eu estou contigo Contigo de noite ou de dia Na tristeza ou na alegria Contigo até no escuro Contigo até o fim do mundo Contigo até o fim do mundo Isaac Cospe Produções Esse sim é moral Ele já foi um herói de Deus Guerreiro valente Já cantou muitas vitórias Em nome de Jesus Já fez prodígio Era um profeta Destinido É bonita a sua história Mesmo sendo o vaso escolhido Foi barrado, foi ferido Por alguém que eu não Sua palavra não agradava Muita gente Quanto o pecado era valente Deus não adorou Então se repete aqui uma história Mata esse profeta agora E ele se refugiou Perido Ele está lá na caverna E aqui fora alguém morre Porque o profeta alguém Parou Deus está procurando um homem Com quem possa acordar Deus procura uma mulher Ou mesmo uma criança Pra que ele possa Sai da caverna Deus te chama Quem vai matar você Se ele deve seguir em frente Se ele deve seguir em frente Profeta tem muita gente E preciso ouvir você Não entendo por que oramos tanto Pra que Deus levante vasos E quando Deus levanta Quem quer tirar minha vida Meu Deus Quantos profetas já morrerão E tem muitos precisando Que alguém saia suas feridas Hoje está faltando vaso Está sobrando mercenário E Deus não suporta mais Deus procura um homem sincero E se preciso perde a vida Mas o que Deus mandar faz Saber ao listão e sete mil Que não se corromperam Não tem medo de morrer Mesmo que sua cabeça role Fala a verdade Ou entendo Deus está procurando um homem Com quem possa acordar Deus procura uma mulher Ou mesmo uma criança Pra que ele possa usar Sai da caverna Deus se chama Ninguém vai matar você Se eu me meto E se eu me entendi Profeta tem muita gente E preciso ouvir você Deus está procurando um homem Com quem possa acordar Deus procura uma mulher Ou mesmo uma criança Pra que ele possa usar Sai da caverna Deus se chama Ninguém vai matar você Se eu me meto E se eu me meto Profeta tem muita gente E preciso ouvir você Amém 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 Música Isaac Góspel Produções, esse sim é moral Quem nunca teve medo de seguir em frente já quis parar Quem nunca fechou os seus olhos e pediu por Deus fazer o tempo passar Quem nunca voltou no churão e acordou no sonho Só pra disfarçar Quem nunca precisou de abraço e quando olhou pro lado ninguém estava lá Quem nunca foi deitar mais cedo só pra ver se a dor sumiu ao acordar Quem nunca foi deitar mais cedo só pra ninguém escutar Sentir medo é normal Mas se sentir sozinho não é natural Jesus preenche a alma Pare pra pensar No Deus que deu seu único filho Pra morrer no seu lugar O resto então é fácil A sua pedida A vida é feita de esperanças E motivos pra sonhar e conquistar De motivos pra sorrir e chorar Pra perder e pra ganhar O que seria de um vencedor Sem suas guerras pra lutar 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 Ezague gospel produções Esse sim é moral Sentir medo é pessoal Mas se sentir sozinho não é natural Jesus preenche a alma Pare pra pensar no Deus que deu Seu único filho pra morrer no seu lugar O resto então é fácil, é só acreditar A vida é feita de esperanças E motivos pra sonhar e conquistar De motivos pra sorrir Chorar pra pensar e pra ganhar O que seria de vencedor Sem tuas guerras pra lutar 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 De cara logo percebi que o meu coração Tentou em desesperança Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar Deita espaços mas com muita dor eu voltei Mas em meia batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai mover, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Se a pãe nos ombros não solta, nós vamos lutar Mas em meia batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai mover, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e disse assim É que eu não desisto É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Se apoia meus ombros não solta, nós vamos lutar Se apoia meus ombros não solta, nós vamos lutar E se for preciso Entender a vontade Bati de frente Com minha capacidade de compreender Daí venha a perguntar Por quê? E quando tudo passa Não fazer sentir Olho pro lado E não vejo mais motivos pra continuar E o medo vem E a vontade de parar E eu me lembro que sou um adorador Um adorador E eu não te adoro pelo que o Senhor faz Mas apesar das circunstâncias Você acha em mim um verdadeiro adorador Um adorador Um adorador Um adorador Em tempo e fora de tempo Na alegria ou no sofrimento adorarei Senhor E mesmo que não aconteça do meu jeito Ensina a me entender porque sou imperfeito Que somente o Senhor sabe o que é melhor E se eu questionar o teu querer Me lembra que sou um adorador Um adorador E eu não te adoro pelo que o Senhor faz Mas apesar das circunstâncias Acho em mim um verdadeiro adorador Um adorador Em tempo e fora de tempo Na alegria ou no sofrimento Adorarei, Senhor Santo Tu és santo E não importa O que aconteça Pra sempre será Digno E muito digno Te louva O que aconteça Pra sempre será Digno Um adorador Um adorador Um adorador Em tempo e fora de tempo Na alegria ou no sofrimento Adorarei, Senhor Você hoje não consegue enxergar Tudo que Deus tem guardar Tudo que Deus tem guardado Deus te viu Sentar no sofrimento Você não consegue enxergar Você não consegue enxergar Se levantar no sofrimento Se levantar no sofrimento Vai pra cima Não desista Deus te viu aí no anonimato Me trouxe aqui pra te dar um recado É como o Davi É como Davi Nas malhadas Tendo provado E ninguém te observava É como Davi Escolhido Ainda que hoje você esteja escondido O óleo vai descer Deus vai te honrar Ninguém vai assentar a vez Enquanto você não chegar É como Davi Apenas olhar pra você, seu rosto sofrido Seus olhos refletem tristezas, vermelho de tanto chorar Caminha mesmo na vida, sem saber onde chegar Fala que eu te escuto, podes contar comigo Sinceramente eu quero orar por você Chega de colher, perigo, com essa dor no teu peito Saiba pra tudo, tem jeito, Deus tem solução Jesus está olhando pra você amor, somente Ele pode mudar tua história Apagar o teu passado, alimentar teu coração Hoje é seu dia, tudo vai mudar O jogo vai ter fim, você pode acreditar Como chuva de verão, certamente vai passar A felicidade, ela vem para você Isaac, porém, todos os olhos, os olhos que derrubam nos pregóis Aqui eu te escuto, podes contar comigo Sinceramente eu quero orar por você Chega de colher, com essa dor no teu peito Saiba pra tudo, tem jeito, Deus tem solução Jesus está olhando pra você amor, somente Ele pode mudar tua história Apagar o teu passado, alimentar teu coração Hoje é seu dia, tudo vai mudar O jogo vai ter fim, você pode acreditar Como chuva de verão, certamente vai passar A felicidade, ela vem para você O jogo vai ter fim, você pode acreditar Como pode me amar Deus conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate mais como já bate Como pode me amar Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta como pode em mim confiar E ainda me pega quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha que soa em meu peito e me traz Minha alma só usa quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus Como pode me amar Deus sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus sabendo que eu te culparia Pelo que não fui como eu queria Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus sabendo que eu me fecharia Quando você quiser sentar Quando você quiser sentar Como pode me confiar E ainda me pega quando eu estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha que soa em meu peito e me traz Joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma só usa quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus Minha alma só usa quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está do teu lado, vai se acabe, dor que dure pra sempre A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre